Voltou da defesa da equipe do Atlético Mineiro pra fazer esse golaço, o único gol da partida, Cobreloa 1 a 0. Tá aí, ele deu um chapéu em cima do Caçapa, passou pelo Ronildo, enfiou uma bomba na cara do Veloso, que espalmou pra dentro do gol. Era o gol do Cobreloa logo no início do primeiro tempo, logo no início do jogo, que a equipe do Galo estava disputando.